Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras notícias pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente já começa falando, infelizmente, de mais um acidente de trânsito na BR-262. Infelizmente, os acidentes não param de acontecer aqui na nossa região, né? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Infelizmente, não param, Ana. E desta vez, um fator foi primordial em um ponto que chama bastante atenção. Que é o anel viário de Três Lagoas, que passa entre a Ranulfo Marques Leal e a rotatória para Brasilândia. Nesse local, Ana, um animal estava sompo, acabou invadindo a pista uma vaca que acabou fechando aí, entrando na frente de um caminhão da coleta de lixo de Três Lagoas. Esse caminhão acabou sendo jogado pra fora da pista. O motorista precisou desviar após colidir nesse animal e acabou batendo frontalmente contra uma carreta que puxa eucaliptos pra uma fábrica de papel e celulose de Três Lagoas. O motorista do caminhão e os dois ajudantes acabaram ficando presos na ferragem. Foi preciso a intervenção do corpo de bombeiros e também do SAMU pra socorrer as vítimas e serem levadas para o hospital auxiliadora com bastante ferimentos. Um dos feridos mais graves seria o motorista, que teria bastante lesões provocadas por conta da colisão. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local acompanhando o resgate das vítimas e fez o registro de lesão corporal na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Infelizmente, Ana, vemos que um local como esse, um anel viário, construído em meados de 80, que acaba recebendo esse fluxo de caminhões grandes e ainda a urbanização que alcançou essa área e divide espaço com a parte rural, acabou aí fazendo essa integração que culminou em um grave acidente, aonde um animal solto na pista causou esse acidente, a qual poderia ter sido ainda pior se não fosse por sorte aí os motoristas, o motorista desse caminhão e os passageiros desse caminhão de lixo serem socorridos com vida pelos socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Ana? Lamentável, Alfredo, quais são os motoristas que estão em estado grave, o do caminhão ou da carreta? O do caminhão da coleta de lixo de Três Lagoas. O motorista do caminhão da carreta não teria sofrido ferimentos, as vítimas que foram socorridas seriam da empresa financiar que presta serviço para o município, o motorista do caminhão de lixo estaria com mais gravidades, de acordo com informações repassadas por militares que atenderam essa ocorrência, inclusive um dos passageiros também teria bastante ferimentos e o caminhão teve ali à frente amassada, precisou a intervenção deles para poder retirar essa vítima, mas a vítima que estaria com maior gravidade devido às lesões seria o motorista do caminhão de lixo. Ana? Nossa, lamentável, né, Alfredo? Mais esse acidente. Gente, nós já falamos tanto desse trecho urbano da BR-262, um trecho muito complicado, um trecho muito perigoso, por isso que a gente fala que já passou da hora, né, desse contorno rodoviário estar pronto para acabar com esse conflito viário que existe no perímetro urbano da cidade, caminhões, carros de passeios e agora até animal. Agora precisa identificar quem que é o proprietário deste animal, porque o animal tem que estar preso, né, não pode estar solto aí nas vias públicas, nas rodovias, causando acidentes como este daí. Graças a Deus não tivemos mortes, mas infelizmente tivemos pessoas feridas e, no caso, o motorista do caminhão de lixo, da coleta de lixo de Três Lagos, que se feriu mais, está em estado grave. Então, assim, precisa ser identificado o proprietário deste animal, a gente precisa continuar cobrando a conclusão das obras do contorno rodoviário para se resolver esse conflito viário que existe no perímetro urbano de Três Lagos, uma rodovia carregada com carretas, com caminhões, transitando praticamente dentro da cidade, Alfredo Neto. É, Ana, Três Lagos cresceu, o Estado desenvolveu e, infelizmente, a gente vê que esse progresso trouxe consequências e não fomos capazes de acompanhar a evolução. Um trecho a qual, antigamente, comportava caminhões aí de 3 mil quilos de carga e até, no máximo, nove, que seriam aqueles caminhões conhecidos como truques ou caminhões truques que carregavam poucas cargas, as carretas utilizadas na época. Eram carretas de, no máximo, dois eixos que carregavam aí aproximadamente 17 até 24 toneladas de carga. Agora, vemos passar veículos com até 74 toneladas bruta entre carga e caminhão, chamado peso combinado bruto total. Infelizmente, veículos grandes, pesados, que precisam chegar ao destino e precisam correr esse risco também de passar na área urbana, já que para os motoristas de caminhões que precisam passar aqui também é uma situação difícil, porque um caminhão não freia fácil, um caminhão não se manobra fácil e competir com carros pequenos em um trecho apertado, mal conservado, cheio de buracos, aonde ele vai ter a surpresa de ciclistas, motociclistas e animais atravessando a pista acaba tornando esse trecho um trecho de aproximadamente 3 quilômetros, Ana, um trecho de aventura e um perigo para quem vai fazer aí essa travesia entre a Avenida Ranufo Marques Leal e a BR-262 e a BR-158, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação, né, o Alfredo Neto trazendo para a gente informações deste acidente de trânsito registrado aí na BR-262, no perímetro urbano aqui de Três Lagoas, né.